Meus últimos dias tem sido um pesadelo interminável, todos os dias eu acordo e nem preciso olhar para ter certeza, eu sei que ele está lá, sentado no canto de meu quarto, completamente no escuro, somente encarando e me observando dormir. Eu não sei o que ele deseja, eu não sei se ele quer me fazer mal, mas eu não me importo mais, só quero que isso acabe de uma vez, eu não sei qual é o nome dele, é difícil descrevê-lo na verdade, Às vezes parece que é somente um sonho, que é parte da minha imaginação, mas não, ele está lá, o rosto parece coberto de pano, os olhos não existem mais, ele já não os possui, no lugar deles, somente um desenho de um olho no pano envelhecido. Ao redor do pescoço dele há uma corda enrolada e cortada, como se ele tivesse sido enforcado. Algumas vezes eu tive coragem suficiente para encará-lo por alguns segundos e tentei até mesmo falar, perguntar o porquê de ele estar me observando sempre, só parado, o que ele quer? Quer me fazer algum mal? Como resposta para essas perguntas, ele somente coloca o dedo na frente da boca, fazendo sinal para que eu me cale. Suas mãos possuem pele apodrecida, escura, quase como se estivessem queimadas. Algumas vezes ele não estava somente parado, sentado com pernas cruzadas no escuro. Algumas vezes estava com um boneco de pano nas mãos, um boneco velho e gasto. No pescoço do boneco também havia uma corda.